Eu tenho uma prima, rapaz E essa música aí, na verdade, é pra ela Pra uma prima minha, que é o amor Que se chama Vera Então, amor Da minha prima Vera Não deu muito, não vai piar Simbora, então Simbora Segura-se O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quero ouvir! Oh, 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 oh Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz, a escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Quero ir Bora, senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh